Desde moleque Eu batalhei pra conquistar o que é meu A favela venceu Eu batalhei pra conquistar o que é meu A favela venceu Eu batalhei pra conquistar o que é meu A favela venceu Eu batalhei pra conquistar o que é meu Nunca desisto dos seus sonhos Socorreria, lutando pelo pão de cada dia Eu batalhei na vida até vencer Posso bater no peito hoje pra dizer Que a favela venceu Eu batalhei pra conquistar o que é meu A favela venceu Eu batalhei pra conquistar o que é meu A favela venceu Eu batalhei pra conquistar o que é meu A favela venceu Eu batalhei pra conquistar o que é meu Ó, os mesmos que desacreditaram em você Hoje não acreditem que você se tornou A favela venceu É o swing do Moicano Alves Me desce o carro, vou ver minha namorada É cachaça pra todo lado, me desculpe, eu só lamento Por aí, Telo Nogueira Distribuidora de gás, meninos Deus Ó, pai, o Pizzaria em Morador Nova Vitor C.10, Vitor C.10 Olha, papai, me desce o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, eu chego cedo em casa Do cinco da manhã Isso aqui é a cara do meu parceiro Tio Willi Vitor C.10, Vitor C.10, Vitor C.10, Vitor C.10 Mais tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente, foi o que me falou Mas na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Por sua cama, a gente faz amor No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro O chuveiro, embaixo do chuveiro, embaixo do chuveiro E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente, foi o que me falou Mas na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor E a gente faz amor No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Está tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Tá tudo bem, que pena que você está indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não estou bem Não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Vitor C10, Vitor C10 É rabo, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Olha o meu dois Ela tem namorado E só quer tá aqui do meu lado E o cara nem sonha Aquela vem me ver Lá tá de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele souperse E que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei do seu cangote Só tem entretenimento para meu patrão Adriano Para Tiago Divulgações Com fascinação de Marado Nova Para Marcelo Divulgações Vitor C10, Vitor C10 É rabo, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado E só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele souperse E que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei do seu cangote Olha que imagina se ele souperse E que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei do seu cangote Bora cá, festa deste russas Para meu patrão, remédio de Aguaruana Ítalo Nogueira, distribuidora de gás Menino Deus, formaggio, pizzaria Para Denis Raulino Para meu raqueiro forte Para Daniel Cheio de calçados E a loja da maquirama Pulse Arretados Ê